Arrume-se comigo pra minha formatura! Gente, sim, finalmente chegou Esse dia que eu tava esperando o tanto Dia da minha formatura Gente, foi um trato o que aí? Formatura da escola, acabei a escola, tchau Amém! Aí agora vem a faculdade Ou seja, a formatura do terceiro ano É hoje, dia 9 de janeiro E eu vou fazer o arrume-se comigo com vocês, gente Mostrando como é que eu vou me produzir Bom, vamos lá, né? Que eu já tô de banho tomado Amém, esse cabelo todo molhado que já era pra estar Seco e escovado, mas eu Tô atrasada como sempre 3h15 eu tenho que sair de casa 6h30 Aí eu vou escovar meu cabelo agora, eu acho que dá pra escovar até 4h Porque 4h chega a maquiadora E ela vai fazer uma maquiagem minha Eu acho que eu consigo estar pronta mais 5h e pouca, 5h30 Aí eu faço meus cachos Antes de sair, porque eu ia fazer meus cachos, tá? Então é isso, como eu disse, tomei meu banho Graças a Deus a maquiagem hoje não vai ser feita por mim É menos coisa pra me preocupar em delineado Pra acertar um monte de coisa Enfim, né? E aí é isso E agora eu vou escovar meu cabelo Acabei de secar meu cabelo Ó, tudo sequinho, graças a Deus Tô no tempo ainda, tô no time E agora eu vou escovar, gente Pra ele ficar tipo mais Minguadinho Ui, pra abaixar mais a minha raiz e tudo mais Enfim, eu vou pegar essa minha escova, né? Guerreira E vou usar ela Gente, olha Escovei Separei tudo pra fazer meu cabelo aqui, né? Aí a prancha tá aqui, mas eu só vou usar depois E ali é o meu sapato, gente De fumatura Mas enfim, olha isso Tá escovadinho agora A raiz tá bem lisinha Vou esperar a Lana Paula chegar Pra gente fazer minha make E é isso, tô super ansiosa, gente Gente, o pulo no vídeo, né? A Lana Paula chegou Oi E ela já tá começando a fazer tudo Minha pele e tudo mais Mostrando meu vestido pra ela A gente tava vendo algumas referências de make Pode ir Ela vai fazer algumas referências de make E agora ela tá aqui preparando a minha pele Tudo bonitinho Vou mostrando pra vocês Conforme a gente for fazendo as coisinhas A luz ali, olha Gente, olha Meio caminho andado já A gente tava vendo umas referências Eu falei pra ela Que eu gosto muito, né? De um delineado Vamos fazer um delineado bem lindo Colocar umas pedrinhas E eu não sei se vocês viram Porque eu não mostrei focado pra vocês Mas a minha unha Eu também fiz hoje Vou mostrar Olha isso Peguei uma cor mais básica, né? Um pretinho E coloquei brilho Ai, gente Pra quem já viu meu vestido Sabe que tá combinando super Mas ele tá ali ainda, né? Já mostro pra vocês E o meu sapatinho tá aqui Aí eu mostro pra vocês com mais detalhes Depois, na hora que eu for me vestir E tudo mais O que a gente vai fazer agora? Sobrancelha Epa Gente, começamos a parte do olhinho Aí ela falou que tá destraindo várias luzes É por isso que você Ah, uma hora eu tô aqui Uma hora eu tô aqui Mostra a referência que a gente pegou pra eles Aham Vou mostrar Ela vai fazer do jeitinho dela, né? Que vai ficar perfeito e maravilhoso Mas eu vou mostrar pra vocês a referência Que a gente tá pegando Pra ter uma basezinha Olha Essa aqui Tá vendo? As pedrinhas e tudo mais Muito linda E o delineado Que eu sou apaixonada também Então é isso Ah, a música da bandinha Agora que eu me liguei Aí ela tá fazendo aqui O meu olhinho E é difícil eu conseguir Administrar o que eu tô gravando De olho fechado E por isso Eu não tô gravando Diretão assim, tá? Mas eu vou parando E mostrando pra vocês Olha, gente Já foi a base A base, né? Do olho O delineado Tá perfeito Gente, perfeito O delineado Ficou lindo Sou apaixonada no delineado Sou toda chata No delineado Inclusive E ficou lindo Lindo, lindo, lindo E ela vai separar As pedrinhas agora Que a gente vai colocar Pedrinhas Eu adoro E... Ai, tudo certo Porque o resultado Você abre tudo Da maquiagem Com acessório Com vestido Com tudo Ai, ai, ai Gente, eu falei Que eu ia mostrar Minha sandália Mas eu vou aproveitar Que ela vai separar As pedrinhas Pra mostrar Minha sandália Pra vocês Pra quem viu O vídeo do vestido Nem tá tipo assim Ai, cadê o vestido Porque já viu Pra quem não viu Vai esperar pra ver Mas olha, gente O meu salto Eu acabei mostrando No Instagram Não mostrei aqui no YouTube E esse aqui é o meu salto Eu comprei ele na Schutz Que eles estavam na promoção Eu falei assim Eu quero um salto da Schutz Que eu sei que vai ter de plataforma E eu queria prata assim, né Pra combinar com o meu vestido E ai Eu queria esse metálico assim Eu queria esse prata mais fosquinho Não aquele prata Não sei Mas aquele prata espolhado Não queria Queria assim E eu achei exatamente Como eu queria Achei que ficou Muito lindo Quando você olha assim Não parece ficar lindo no pé Entendeu? Meu pai estava com muito preconceito Inclusive minha mãe também Mas ficar lindo no pé É um salto de 15 centímetros Pois é Ou seja 15 centímetros mais alta Uma vez na vida Ai tem esses detalhes Aqui em pedrinha Que eu achei que combinou Super com o vestido E ele é a coisa mais lindinha E é confortável E eu precisava Porque eu quero durar Até o máximo que der Com este salto Porque o meu vestido Ele é bem grande E eu não quero Que fique encostando no chão E aí é isso Ó 36 de mês Lindo, lindo, lindo Gente Olha esse olho Essa maquiagem Essa pele Estudo Ai tá tudo Vamos abrir o olho Vamos abanar aqui Com a tampa dos olhos Olha essa boca Que ela fez também Quero tirar isso aqui logo Fazer o meu cabelo Pra vocês verem Tudo completo Eu e tudo completo Eu vou deixar o Insta da Ana Paula Pra vocês Na descrição do vídeo Tá Que ela tava me contando aqui Ela maquia noiva Ela faz debutante Faz passista Ela faz tudo Ela faz tudo mais um pouco Arrasa tudo Tem a luz aqui na minha cara, gente Linda Gente, a Ana Paula Mil e uma funções Vai me salvar com o meu cabelo Pra já adiantar as coisinhas Tudo Aí a gente tá aqui fazendo o baby Porque eu quero o meu cabelo diferente Sabe? Porque eu sempre uso ele liso E eu não queria ele preso Todo mundo falando Ai, vai de cabelo preso Vai de cabelo preso Não consigo Eu não me gosto E por ser cabelo preso E eu quero estar tipo Me sentindo linda E aí eu falei Ai, não vou de cabelo preso Eu vou fazer de cabelo solto Mas eu vou com caixinha Ou seja Diferente E aí é isso Tô aqui fazendo agora Tá na parte de trás do cabelinho Ó, tipo de um ao meio E aí depois a gente vai fazendo por partes Gente, olha isso Meu cabelo tá pronto Eu vou abrir ele No caso ele vai abrindo também aos pouquinhos Mas eu vou dar uma Entendeu? Passar a mãozinha assim Pra ele ir abrindo aos pouquinhos também A gente passou fixador de cachos Então vai se ajeitar A minha franja Eu vou pranchar aqui na raiz Que vocês sabem Que a gata faz progressiva Mas quando sua Dá aquela onduladinha Eu não quero que isso aconteça Então, né? Por isso que já tô ajeitando E bom, é isso Aí agora eu vou No banheiro Que eu vou colocar meu vestido Gente, o meu vestido Por mais que seja bem fácil Pra ir no banheiro Eu vou colocar calcinha Hot paint, tudo Aí eu vou aproveitar pra ir me de jantar Por agora Colocar meus acessórios E acabou Só que tipo assim Eu nem vou colocar cordão Nem vou vestir de muitos acessórios Porque o vestido já é um acessório Entendeu? Inclusive eu não queria usar relógio Não queria usar nada hoje Olha isso Será que tem como te maquiar isso aqui? Tem? A Ana Paula vai me salvar então Gente, olha isso Que lindo Que vergonha Ó, pra quem não tinha visto o vestido ainda Tá tudo separado aqui Inclusive já estou com a hot paint Dei a Ana Paula A Ana Paula tudo, né? Tá me ajudando com tudo Tô com a hot paintzinha dele Ou seja, gente Não vou estar pelada Não vou estar de calcinha Estou de hot paint Antes de falar em alguma coisa E aí é isso Vou tirar agora E vou colocar Tirar Ai, vocês entenderam Eu ia falar que vou colocar agora O vestido Mãe da formão Da gente Amanhã me aparecia Graças a Deus Né mãe? Dá um oi Oi Eu não gosto de aparecer Vocês sabem, né? Gente Eu tô com o vestido já Que linda Eu vou pedir pro meu pai Me filmar lá embaixo Que eu acho que ele vai filmar melhor Eu estou apoiando aqui Na mala da Ana Paula Pois é Pra vocês conseguirem ver o book Olha Muito lindo Eu não tinha experimentado ele arrumada Maquiada Nem nada Ficou tipo Tudo Ficou lindo, lindo, lindo Gente, eu fico feliz Que Todo mundo que vê esse vestido Fala Nossa, ninguém vai estar igual a você E a Ana Paula falou isso também Eu fiquei super feliz Bem E agora eu vou colocar o meu salto Que a minha mãe fica me zoando Mas ele é lindo Nossa Olha E eu vou colocar o meu brinquinho também Eu coloquei essa pulseira Só pra tentar dispassar essa marca de relógio Eu não vou usar relógio Acho que não tem nada a ver usar relógio hoje Mas eu caço o que eu uso E aí Eu vou colocar meus argolinhos Das varovas Que a minha mãe me matou Porque Elas eram Seis Né Seis Duas E outras quatro Que formavam uma só E eu fiz favor de perder A minha festa que eu fiz Nossa, eu mataria Enfim Vou pôr o meu salto agora Eu mataria real Mas juro Eu ganhei Mas fez um ano que eu ganhei ela Inteira Seis maiores Não, óbvio, né, cara Era pra durar a minha vida inteira Mas Perdi sem querer, gente Numa festa Nem como que eu perdi Não, é simples É uma bijuteria Que você compra ali É, é uma coisa só Ficou assim Custa Ai, dois rins só Na promoção A promoção das varovas Olha, gente Agora vamos ver melhor o meu vestido Por quê? Porque eu tô de salto Olha, gente O meu salto da Bratz Minha mãe chama de salto da Bratz E ela escreveu a sua bolsa Ferra de pau Não comprei, gente O bolso Não sabia se era um requisito Assim, mas não comprei E aí é isso, gente Acabou Botei meus anéis já Esse de lua Esse aqui que parece Maliança Esse aqui que é um V Desvivário, né Prova Ah, não Acho que é da Pandora Foda Enfim E botei a minha argola Jorovski Au, au E meu bracelete da Pandora E foi isso Eu escorreguei Tá com pedrinho aqui E o meu salto E aí meu cabelo Ele não vai ficar assim Pra trás da orelha Na verdade no meio da festa Eu sei que eu tenho mania Então eu vou botar outra na orelha Mas agora chegando Ele não vai ficar atrás da orelha Então eu vou fazer assim Com a minha franja E eu quero ajeitar Essa parte da frente só Mas Fala dela, gente Tô muito linda Ai, que linda Gente, definitivamente pronta Ana Paula arrasou Era pra fazer minha maquiagem Mas minha produção inteira Me ajudou demais Ela tá com focas também Ela é um amor de pessoa Pessoal aqui do Rio Que quiser fazer make Super indico a Ana Paula Vou deixar aqui pra vocês O arroba do insta dela Ela tem dois instas Tem um que ela falou Que é de maquiagem social E outro que ela faz Noiva Enfim Eu vou botar os dois perfis Aí pra vocês Tá? E é isso Depois eu vou pedir Pro meu pai dar uma voltinha Pra vocês verem meu salto Meu vestido inteiro Pra ele gravar daquele jeito Que a gente sempre grava Quando a gente tá saindo de casa Mas basicamente Esse é o meu resultado da make Ó E do cabelinho Tudo, né? Eu amei, gente Acompanha o canal Porque vai sair vlog também Gente, agora sim Pra finalizar Mostrando meu look inteiro Pra vocês De corpo inteiro Olha só Faladela Muitos Muitos de vocês falaram pra mim Pra eu poder Ó Esse falatório todo Porque já tem gente aqui em casa Tá? Inclusive os gêmeos Mas enfim Muito claro E ai Meu cabelo preto Gente, eu amei meu cabelo assim Eu fiz uns caixinhos Eu nunca faço isso Fim a mais dos gêmeos Pra testar, né? Logo de cara E amei E tô fazendo hoje também E meu vestido lindo Obviamente Do Israel Tenho que fazer agradecimento a ele Meu sapatinho Veio do meu bolso mesmo Custou um rim Então não vou agradecer a chute Inclusive caro E a Ana Paula Fez a make E ainda conseguiu Me ajeitar o meu cabelo Gente Ainda conseguiu Ajeitar o meu cabelo Ainda conseguiu o cabelo da minha mãe Enfim E os meus acessórios Que são poucos Quanto do vestido Mostrei também Enfim, gente É isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não ver a novidade Não se esquece A gente ativa o sininho Por quê? Porque por exemplo Vai sair o vlog da filmatura Vocês tem que ver Tá bom? Então é isso, gente Um beijo Até a próxima E tchau, tchau Que se esqueçasse Bye, bye Tchau, tchau Tchau